Fala galera do meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estão bem porque eu estou ótima. Pessoal, vamos para o mesmo vídeo que é hoje. E o vídeo de hoje, gente, eu vou terminar de comprar o supermerativo do aniversário da Sofia, tá bom? Eu vou lá agora, vou lá comprar, comprar o restante das coisinhas que faltam, tá bom? E espero que vocês gostem, vamos me acompanhar tudinho, tá bom? E gente, se é a causa do meu vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de todas as notificações, tá bom? E gente, me segue no meu Instagram, TikTok, vai estar passando aqui embaixo. E obrigado por assistir esse vídeo, que papai do seu abenço a todos vocês, tá bom? Então, vamos embora, gente, fazer as comprinhas comigo, tá bom? E aí Eu vou lá, gente, fazer as notificações, tá bom? Então, pessoal, vocês viram aí, já cheguei aqui em casa, né? Vamos embora aqui, mostrar o que eu comprei, gente, não deu pra mostrar muita coisa, gente, porque nesses lugares quase não dá pra mostrar, né? Porque a gente tem que pegar uma coisa, pegar outra. Eu tava sozinha, meu pai me deixou na porta e ficou lá no carro esperando, né? Então, gente, a primeira coisa que eu comprei, gente, foi esse saquinho de pirulito. Tá vendo? Ele é coloridinho. Ele vem em 20 unidades, 20 unidades. Só que só tem 19, porque a Sofia pegou um pra comer, né? Tá vendo? Ele é coloridinho. Tá vendo? Rosa, verde e amarelo, aranjado, sei lá. Parece no laranjado. Talvez ele tá parecendo amarelo, mas é laranjado. Aranjado. Depois, gente, eu comprei esse pacotinho de chocolate, de chocolate, não, gente? O que tem isso aqui? Bombom. É bombom. Não sei quantos que vêm. Sei lá, gente, não sei quantos bombom que vêm, não. Eu sei que já abri. Porque deu um pro meu pai, pra Cristina, né? Deu um pra cada um. É desse bombom aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Bombom. Tá vendo? Bombom. E ele é gostoso, gente. Eu não comi ele aqui agora, não, mas eu já tinha comido ele uma vez. Comprei, gente, também esse bichinho aqui, que eu vou pregar os palitinhos com os pirulitos, com os... como é que fala? Os marshmallows, né, que eu comprei. E eu comprei verde. Eu ia comprar vermelho, mas eu comprei verde, porque eu não tinha vermelho. Aí o verde, porque é o tema da festa da Sofia, é verde com vermelho. Só porque, gente, depois que eu fui ver, macho não é vermelho, macho é rosa. E eu tô assim, gente, meio sateada, porque eu comprei o balão vermelho. Porque eu tinha visto a macha, e eu achei que isso aqui era vermelho. Nossa, e tanto tempo que eu assisto macho e não sabia que isso aqui era rosa. Aí eu comprei verde, gente, pra aparecer o capinzinho, né? Porque o tema dela é verde com vermelho, né? Eu não sabia que era rosa. A roupinha da macha era rosa escuro. Né? Aí isso aqui foi R$8,90, gente. Eu sei que isso aqui tudo deu R$100, não tem preço em tudo, né? Aí eu comprei pra espetar o machimelo aqui em cima e botar os brulitinhos aqui. Aí, gente, eu comprei, né, que isso aqui eu fui ver lá que isso aqui era rosa. Eu fui ver, quando eu peguei isso aí, eu falei, uai, é rosa, rosa escuro, tipo meio roxo. Aí já era, gente, eu comprei tudo o tema vermelho com verde. Verde combina, né? Porque aqui, ó, tudo que tem na macha é verde, essas coisas. Mas aí eu falei, ah, vai ter que ser assim, né? Porque fazer o quê, né? E essa aqui, gente, vem R$8,00, só R$8,00. Eu não sabia que ia precisar de mais, porque vai ser pouquinha, gente. Vai ser no máximo umas R$16,00. Não sei, mais ou menos. Depois eu mostro, conto quantas pessoas e falo pra vocês. Aí eu comprei só esse aqui, gente. Só que eu vou ter que comprar mais. Amanhã eu vou lá, vou amanhã comprar mesmo, porque tô com medo de acabar. E, né, e só tem, tinha só um pouquinho lá ainda. Eu vou lá amanhã. Aí, gente, eu comprei esses coletinhos aqui, ó, esses coletinhos de churrasco. Coletinhos de churrasco pra colocar os marshmallows nele. Esse aqui era o que tinha menos unidade. Tudo menos tanto, eu acho que tem 50 unidades. Não vai dar esse tanto de marshmallow, mas as coisas que sobrar, gente, fica pras próximas festinhas que tiver, né? Comprei, gente, esse bichinho aqui. Eu não sei se vai dar, eu não sei quantos que vem. Sei que foi 10 unidades, gente. Não vai dar. Vou ter que comprar mais outro, deixa eu ver. Vou ter que comprar outro desse aqui também. É pra colocar o balão, assim, e colocar dentro dessa caixinha. Dentro dessa caixinha. E agora que eu vim ver com tanta unidade que tem, é só 10. Mas eu vou ter que comprar mais amanhã. Então, isso que acaba lá, né? Comprei esse pacotinho de balinha. Só esse aqui dá, gente, porque vem muita balinha. Eu não sei quanto que vem. Sei que vem muita, gente. Eu sei que vem muita. Mas não sei quantos que vem. Não sei quantos que vem, gente, mas a balinhazinha, né, de dar junto, ela... Eu não gosto. Não gosto da balinha. Mas é pra festinha, né? Comprei essa caixinha de bis, gente, não sei quantos... 20 unidades, o bis vai dar. Foi R$4,50, gente. Baratinho. Porque, tipo assim, foi na casa de festa que eu comprei, né? Aí, gente, comprei também o brigadeiro. Brigadeiro. Tá vendo? Comprei o brigadeiro. Né? Só não dá, porque já tem o branco. Vai dar muita coisa. Aqui, gente, a notinha pra você ver. Foi R$100,00 e R$4,00. Mas ela cobrou só R$100. Falou só R$100,00. No foco, gente. Peraí. O que? R$100,00 e R$4,00. Não dá pra ver direito, mas foi R$100,00 e R$4,00. Ela falou só R$100,00, tá bom. Né? Aí, deixa eu ver aqui mais. Ah, eu comprei esse espirulitinho aqui. Foi de R$3,50, só aqui. Deixa eu ver quantas unidades que vem. R$200,00, gente. R$200,00. Dei muitos. R$200,00 de unidade. E comprei, gente, essa Fini aqui. Fini? Não, esse que é o Florestal. Foi R$150,00. Comprei isso aqui, gente, pra montar as caixinhas, essas coisas, né, gente. E, gente, foi mais ou menos isso que eu comprei. Deu 100% e pouco, né, gente. E, gente, que nem eu falei pra vocês. Eu não sabia que o sistema da festa da marcha era rosa. Então, eu comprei aqui os balões tudo vermelho. Eu vou deixar, gente. Eu não vou gastar dinheiro com mais balão, porque balão é caro. Foi R$10,00 cada pacotinho. Aí, eu não vou gastar. Aí, gente, depois do próximo vídeo, eu vou gravar pra vocês montando a caixinha, montando os chocolatinhos, montando os preparatinhos, né. O que tiver de montar antes da festa, eu vou montar, porque eu não quero deixar tudo pra cima da hora. Porque, gente, deixa tudo pra cima da hora, nossa, me dá uma dor de cabeça. O salgadinho, já viu o lugar onde eu vou encomendar. Gente, eu tô achando que eu vou encomendar 300 salgados. 3 centros, no caso, né, eu acho que 300 dá. Talvez, eu faço cachorro quente, não é certeza, porque já vai ter salgado e bolo. Porque, no máximo, gente, 16 pessoas. Eu acho que são as 16. Comigo com a Sofia, 18, né. Então, uns 300 salgados, eu acho que dá. Nossa, daí, tá de boa, né. Aí, eu vou comprar um fardo de refrigerante, né. Vou comprar só um fardo de refrigerante, porque vem 6. Uma caixinha de suco, né, porque não é todo mundo que bebe refrigerante. No caso, minha mãe, ela mesmo não bebe refrigerante. O que eu vou fazer no dia da festa, gente, vai ser os brigadeiros, o branco e o de chocolate. Eu não sei, gente, se eu enrolo a balinha antes da festa. Eu não sei, eu fico com medo de tirar ela daqui do saquinho e ela murchar naquele pacotinho. Porque falta uma semana. Duas. Falta duas semanas, gente. É, o aniversário da Sofia, eu acho que é. Não sei, gente. Tanto que de dia que falta direito, não. Depois eu vejo. Aí, gente, tá. Aí, eu fico com medo de enrolar isso aqui. Sabe, eu vou montar as caixinhas. Vou mostrar o que eu vou fazer nas caixinhas. Eu tava querendo... Ui, minha filha. Eu tava querendo comprar sacolinha surpresa. Mas eu falei assim, gente, não vou gastar dinheiro com sacolinha surpresa. Eu vou fazer o enfeitinho de colocar no meio da mesa. Né? No centro de mesa. E vou rechear ela de coisa que cada um fica com um. Entendeu? Vai ser um centro de mesa. Mas, assim, depois da festa eu vou dar um pra cada um. Entendeu? Então, aí vai ser da jeito. Eu vou colocar um em cada mesa só. Aí, o restante eu vou colocar tudo em cima da mesa. Né? De presentinho. Talvez eu compro outro centro de mesa e deixe isso aqui, né? Pra dar de sacolinha, de surpresa, né? Vamos ver, gente. Não sei o que eu faço. Eu tô vendo. Eu tô pesquisando coisinhas. Porque vai ser simples. Mas eu quero que seja bonitinho. Minha filha nunca teve aniversário. E um chique. Meio chiquezinho, sabe? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Me conta o que vocês acham da sacolinha. Porque eu amei. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, né? Eu montando tudinho, tá bom? Vai ser... Eu acho que eu vou postar esse vídeo. Depois eu faço outro, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like se você gostou. E comenta sugestões de coisas pra mim fazendo a festinha dela, tá? Porque já tá chegando, né? Tem que comentar o mais rápido possível. Porque senão não vai dar tempo de eu comprar as coisas e nem fazer, né? Aí... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.